Uma mesa com pratos juninos é o cenário de toda a casa nordestina. Esta é a época do ano em que as receitas mais tradicionais da região deixam um sabor ainda mais agradável ao paladar. E diante de tantas delícias juninas, o quadro Receita do Revista separou para você o bolo Pé de Moleque. Quem vai ensinar essa receita é o chefe Wilson. Wilson, está tudo preparado? Vamos começar então a fazer? Tudo pronto e vamos conferir. Vamos lá então, vamos conferir. Anote os ingredientes. 1 kg de massa de mandioca, 10 gemas, 500 ml de calda de canela, 1 colher de sopa de manteiga, 100 gramas de castanha e amêndoim triturados, 1 colher de sopa de margarina, 250 gramas de chocolate em pó, 1 colher de sopa de cravo e erva doce torrados e triturados, 500 ml de leite de coco e 1 xícara e meia de café solúvel. Chef Wilson, são muitos ingredientes. Isso. Vamos começar a preparar então, que deve dar um bom trabalho. Vamos lá. Agora misture os ingredientes devagar até ficar homogêneo. Coloque a massa de mandioca, a margarina, depois a manteiga, mexa bem, os ovos e acrescente o leite de coco. Coloque a castanha e o amêndoim triturados. Mexa bem, depois acrescente o chocolate e as ervas torradas. Agora a calda de canela para dar um toque especial. Mexa bem para a massa ficar com esta textura. Depois, leve ao forno com 180 graus por até uma hora. Depois de uma hora de forno, o bolo pé de moleque já está pronto e é hora de agradecer ao chefe Wilson. Chefe, muito obrigado por sua participação no programa Revista do Campo. Tenho certeza que o bolo está muito bom. Foi um prazer. Espero que todos gostem. E vamos aproveitar, né? Agora é só servir. Música 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 Música